Prontos? E eu vou colocar aqui a High Wind, que é a única coisa que a gente tem de bom aqui pra dirigir no momento. Aquela outra lá, Invincible, não presta não. Não presta nem um pouquinho. Falaram que esse mundo aí tá bem bacana. Tá bem emocionante. Vamos ver. Todos os mundos estão legais até agora, né? Tirando o Bosque dos 100 Acres. Que pra mim não foi nenhum mundo direito Mas beleza, de resto tá maravilha Tá, cadê o marcador? Cadê o marcador, velho? Ah, tá ali Bora lá então Xablau Agora a gente tem 3 tiras em vez de 2 Melhor, velho Esse mundo tá bem gelado Pelo visto tá, né? Vamos ver Essas piadas oportunas aí Nossa, eu vou aqui pela lateral Das crateras, sério, eu quero ir aqui pelo meio Não, 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 ai Eu na vida de novo Dirigindo uma nave Acho que dá pra passar aqui por baixo Vai ser mais Mais prático sim, na verdade dá pra gente passar por tudo Quando é canto, né? Gumship mundo aberto é outra coisa, né rapaz? É outra coisa aqui, mano Vamos lá que estamos quase chegando, gente Quase chegando Qual será que vai ser o boss aqui? Porque todo mundo que a gente tenta entrar Parece um boss diferente, tá ligado? Ah, tá, o triângulo a gente ativa essas armas Pronto, agora sim Agora a gente tá conversando, mano Tudo bem que eu sei fora de hora Mas, enfim Pelo menos o bagulho vai carregando aqui Olha lá, coisa bonita, velho Coisa bonita Estamos chegando Ah, não tem chefe, não? Ah, então tá Maravilha Segundo que você não está olhando A torre do Mestre Cid Aparece num lugar novo Caramba, a torre dele vai ser Ah, por isso que não é mais em Twilight Town A torre dele Tá aí, uma explicação pra uma dúvida que eu tinha A torre dele não é em Twilight Town A torre dele sempre aparece num lugar diferente Cara, troll, viu? Cara, troll, mano Cara, troll demais, velho Vambora A música já tá na cabeça Será que eles vão colocar o Erigo Como música de mundo, de batalha aqui, velho? Sei lá É Tadinho O bicho tá com frio, velho Até o lago tá virando gelo Ah, já sei o que que é Não, não são os Heartless Vamos ver Uau Tá lá, a diva, hein, pessoal É, esse mundo ele também vai recontar os acontecimentos do filme O filme eu gosto bastante, gente Eu acho legal É Que mina fria, velho Tava triste mesmo, velho Caraca, esse mundo tá com cara, acho que vai ser enorme, velho Eu acho que vai ser enorme, né? Ah A Reindeli A Reindeli A Reindeli é o nome do reino, né? A Reindeli Que da hora, se essa for a música do mundo Vai ser muito legal Porque no trailer toca essa música aí Quem será que vai ser o nosso parceiro aqui? Nosso parceiro de batalha, né? Será que vai ser ela mesmo? A Montanha do Norte Vambora Tá com cara, acho que vai ser grande, hein? Montanha do Norte, mapa Qual que é o Blade que eu uso aqui? Eu vou usar essa aqui Coisa bonita, hein? Vamos lá Fogo, 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 fogo Fogo, fogo É, já ativou a transformação Vamos ver aqui, ó Agile Klaus Eita bagaceira Ó Eita peste Nossa, o bagulho vira tipo umas garra, velho Vem cá, ô Mary Poppins do caramba Twin Yoyos Deve abrir o que? É um Yoyo agora? Caralho Meu A gente tá atacando os malucos com Yoyo, velho Que brisa, mano Peraí, vamos dar uma Vamos dar uma bombardeada aqui com o Pateta Olha lá Pega lá É, rapaz Beleza Qual será que é o finish dele? Vamos ver Uau Tá, definitivamente nova melhor que Blade Cara, que Blade nova é um bagulho absurdamente mais forte, velho Isso é muito bom, cara Vamos trocar aqui, Blade Quero ver a guara do mundo do Ursinho Pooh aqui Saiam os melzinhos É o mesmo efeito sonoro do Kingdom Hearts 2 Ué Engie Ela tem que ser as congeladas aqui A Tachi foi dona, acho que congelou Honey Blasters, vamos ver isso aqui Nossa, gente Mano, que louco, velho É uma arma de mel Sério isso, velho O bagulho é tipo, é mole Olha, ele se move mole rápido, velho Caraca, velho A roupa dele eu gostei Parece que ele tá com a Master Form aqui do Kingdom Hearts 2 Vou pegar todo mundo Ih, relaxa, tem um monte aqui, velho Meu, olha o tamanho disso aqui Vai ser explorável pra caramba Eu vou ficar perdido na neve Um frio ainda Vou pegar todo mundo Beleza Por que eu gostei dessa Keyblade aqui Achei ela bem... Bem daorinha Mas eu quero ver o Finisher dela Porque eu não vi ainda Bora Nossa, ele atira com... Ele atira dois, velho Ele atira duas magias de uma vez Honey Lancer Vamos ver isso aqui É, eu fiz o negócio errado sem querer Será que dá pra usar o outro? Não, não dá, acabou Droga, Donald Você me lascou, velho Beleza Pô, tem um baú aqui em cima, velho Nossa, filha da mãe Pega o meu fogo aí, velho Boa Cadê? Firaga Boa Maravilha Blizzard Quaker Vou dar um novo aqui Eu queria poder equipar tudo que eu pego, velho Mas como não tem como Porque o Sora só tem dez dedos Tudo bem Só pode equipar em dois anéis Beleza Beleza Deixa eu ver se eu já consegui equipar o Combo Plus aqui Combo Plus, vocês sabem que é comigo mesmo, velho Combo Plus é a melhor habilidade pra mim Beleza Caralho, que bonito isso aqui, velho Por que isso aqui tá me lembrando do Sonic 3D Blast? Esses Yoyos estão à venda no Japão Sério isso? Dá pra você matar inimigos com ela também? Deve ser legal essa ideia Aqui ó, se eu taca magia, ó Ele taca dois de uma vez, mano Que louco, velho Ah não, Donald Você vai me foder de novo Pera aí, velho Quero ver o Fincher do Honey Lancer aqui, ó Na verdade eu acho que vai se transformar mais uma vez Meu Deus Nossa, velho Ah, é o mesmo esquema daquele outro lá de magia Dá o Wisdom Form Agora que eu vi é o mesmo esquema Só que agora ele taca mel Entendi O Fincher, imagino que deva ser a mesma coisa também, né? Ai Isso é maldito Vamos É o mesmo esquema lá Só que agora é mel Aí ele vai e taca o tirão gigante Ah, entendi Jogo safadinho Eu tava achando que era uma forma totalmente diferente Nem toquei, velho O poder da diabetes Ah, mas pelo menos essa Keyblade aqui é mais forte que a outra, né? Então Tá valendo Deixa eu trocar aqui Vamos com essa Keyblade aqui do Monstro da S.A. Porque eu gostei pra caramba dessa aqui, velho Ah, dá pra... Será que dá pra... Entendi Fazer uma bola gigante de neve aqui, ó Fazer uma bola gigante aqui, ó Rapaz O aqui fica gigante mesmo Vai lá Será que isso aqui mata inimigo, velho? Ah, que legal Você consegue itens quando você destrói essas bolas, velho Eu quero mais bolas Obrigado Adorei essas bolas Mas não eram essas que eu queria, velho Damascos Damascos Não é uma fruta isso aqui? Vamos chegar arregaçando aqui Opa, 30 guard Ainda não sei como uso esse bagulho Só fica dando as cabeçadas aqui nos caras, mano Pega! Boa! Ih, caraca, tô sem magia Ah, eu quero usar o Simba Deixa eu carregar a magia que eu vou usar o... Vou usar o leão aqui Ainda mais porque a gente tá no meio do gelo Vai dar um destaque da hora Ah, é o Shot Lock Eu não vi ainda Vamos ver como é que é Uau! Uau! Ah, isso foi incrível, velho Isso foi fantástico Nossa, desgramento Peraí Vou pegar os malucos aqui Ah, se bem que eu acho que não compensa usar ele agora Porque tem pouco inimigo Quando aparecer um monte eu uso Eu acho que a gente só tem esses links ainda, né? Tá Vamos ver os outros que a gente libera aí Ai, seu maldito Deixa eu ficar com o MP cheio, velho Ioiô, vamos lá Ah! Nossa, só a transformação já deu um arregaço lindo, velho Adorei esses ioiôs, velho Opa, Flare Force Vamos lá Vira, vira, vira Ah, bacana Esse pulo realmente ajuda muito nessas horas, velho Foi bom a gente ter equipado ele Esse pulo aí que a gente bate na parede É desse pulo gigante aí Nossa! É, não peguei ninguém, mas tá valendo, né? Entendi, por que focou nessa árvore aí? Bacanudo A galera tava especulando que esse mundo seria tipo um mundo igual o da pequena sereia do Kingdom Hearts 2 Que ser um mundo só com musical, tá ligado? Mas não, não foi o caso, gente Felizmente não foi o caso Tá bom, vambora Eu nem testei a bola, né? Deixa eu subir nela aqui Vamos ver se vai ter algum inimigo É, velho Respeita a minha história, mano Só pra gente pegar o item mesmo Porque de inimigo não vai ter ninguém Só a bola aleatória Beleza Gorge Caraca, mano Que montanha Por que isso aqui tá me lembrando o mundo da Mulan do Kingdom Hearts 2 agora? Ah, não, 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 não Caraca, mano Hora da selfie Hora da selfie, velho Insta love Hashtag frozen Hashtag Sou uma pessoa fria Pronto Agora você, Donald Tira aí Porra, Donald Tá bom, já tirei, velho Ô, bicho Na hora que eu quero tirar, você não faz pose Na hora que eu tiro, a câmera você faz Tá me pirando, velho Enorme O mapa, o mapa até enorme mesmo Vamos ver aqui O que vai pegar É, Elsa Hey, hold up Por que você está aqui? Onde você veio? Oi, eu sou Sora E eu... Eu sou de... de algum lugar Um pouco mais quente Ainda, ainda! E eu sou fofo! Você está visitando Arendelle? Para a coronação? Hum? Hum... Hum... Você nos pegou! Então, qual é o seu nome? Elsa. Queen Elsa, de Arendelle. O que? A Queen? O que você quer dizer? Você não deveria sair daqui. Por favor, volte para a cidade. Por que? Sua majestade, você parece que você poderia usar um amigo. Você não quer falar? Por favor, Lee. Eu preciso estar em casa. Eu não quero hurtar ninguém. Oh... É tão ruim? Você deve ter passado muito. Não é isso, não é? Claro, aventura é divertida. Mas, definitivamente, tem as opções e as opções. Quando o caminho se torna difícil, nós amigos precisamos se juntar. Sim. Exatamente. Ainda que, Donald, você perdeu seu tempo, então, eu posso se relacionar com querendo um tempo de descanso. Mas... Eu não me matou. Enfim! Uuuu! Elsa... Você... 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 O que? O que? O que? O que? O que? Tem cobre? Ela acabou de quase matar os três, velho. Você vai mandar ela ficar na cobertura? Mandar ela dar treta também, velho. Você tá louco, mano. Ah, Simba! Cadê o Simba? Cadê o Simba? Cadê o Simba? Simba... Simba... Nossa, que bom que eu recupero todo o meu HP, velho. Vem cá, leão da porra! Vamos ver se eu consigo pegar todo mundo aqui. Nossa! Caraca, como os inimigos são de gelo, isso aqui tá dando um dano absurdo neles, velho. Nossa! Que delícia! Peraí que tem mais, velho. Acabou, não. Cara, já tirei uma HP inteira do cara, velho. Vai! Finaliza! Que delícia! Pronto! Nossa! Sensacional, velho. Sensacional, isso. Eu tenho que muito focar nas fraquezas dos inimigos, porque dependendo do que eu faço, velho, vai arregaçar. Opa! Gostei! É o mesmo chacholaco que o outro lá. Honey Blaster, vamo lá. Isso. Só vou te encher de mel, velho. Vou te encher de mel. Você tá ferrado na minha mão. Ele tem esse armor aqui que a gente tem que quebrar primeiro. Bagulho chato do caramba. Honey Lancer. Olha lá, pega o meu mel aqui, velho. Pega o meu mel. 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 Pega o 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 mel. Isso, certinho, retinho, certinho nele. Só nos fira, só não. Só nos fira aqui, ó. Miraga, finaliza! Boa! Que delícia. Na próxima eu chamo o Ralf, vou chamar, vou chamar. Se bem que o Simba aqui faz um estrago desgraçado. Acho que vai ser bom chamar ele mais vezes depois. Elsa, você está bem? Eu... Desculpe que eu estava tão assustada. Obrigada pela sua ajuda. Olha lá! Isso é incrível! Você pode controlar o ar. Controla-o. Tudo que eu tenho que fazer é machucar as pessoas. Não é bem, eles eram apenas os coração. Você disse essa palavra antes. O que são eles? Monstros que estão atrás de coração de pessoas. Onde eles vão, tem problemas. Eles estão atrás de coração de pessoas? Sim, eles são perigosos. Você deve ir para casa antes de se tornar mais pior. Essa é minha casa agora, eu não posso voltar. Eu não quero queira ninguém. Tadinha. A Arundel está mais segura com eu estar aqui. Não mais segura para você. Rapaz. Para a Elsa deixar o Donald de boca aberta. É porque me chamou. Por favor, vá longe. Elsa. É bem forte. Você tem que deixar ele ir. Ela quer ser minha própria. Deixe ela ir. Entendi. Sim, eu ouço você. Mas eu só queria saber por que ela estava tão triste. E como é o seu negócio? Leve a sala, filho. O que? O que? O que? Entendi. O que é o Código de Organização? Você conhece? O que é a Larxene? Ah, ela voltou a ser humana, é verdade. Oh, sim. Você esqueceu. O nome é Larxene. Essa vez, lembre-se. E vamos cuidar de Elsa. Então, não se preocupe. A gente não lembra dela porque a gente derrotou ela lá no Castle Oblivion. O que é que é que se comporta? Nossa, que grossa você. Essa bicha aí era... Era o demônio no Urxinha of Memory. Ela tem o poder dos raios. É a Pikachu, mano. Pikachu. Vai fazer merda, né? Vai nos fechar aqui. Isso não é o meu estilo. Larxene! Ai. E morremos. Acabou aqui no Hearth 3. Mentira. Tá, aparentemente a gente ficou preso. Então, eu acho que ela é... Eu acho que ela é metade Zerranort. Por isso que ela tá com o olho amarelo, né? Ela é um dos... Um dos capangas do Zerranort. Eu acho que uma parte do coração dele tá nela. Lembra aquele negócio das horcruxes lá, então? Acho que é isso. Sempre vai dar merda. Caraca, que lugar é esse? Um labirinto de gelo? Sério, isso? Rapaz, a gente tá ferrado. Labirinto não é comigo, velho. Olha que lugar lindo, velho. Tudo bem, é um labirinto. Eu tô ficando claustrofóbico aqui, mas é bonito demais. Vou quebrar umas paradas aqui. Como Master é bom pra isso, ó. A gente se mantém aqui no ar, mesmo que a gente não esteja atacando ninguém, velho. Opa! Vamos lá. Nossa! Eu peguei todo mundo de uma vez só. Ô, delícia, hein? Mira de Staff? Não quero a mira de Staff. Se bem que talvez seja... Blaster Blaze. Blaster Blaze vai ser melhor. Beleza, bora, Buzz Lightyear. Nossa, que arregaço bonito, velho. Ai! Pronto, só pra finalizar, velho. Finaliza! Tem mais alguém aqui? Tem, tem mais um safadinho aqui, ó. Beleza. Pior que eu não posso usar os summons. A não ser que eu tenha o MP no máximo aqui, então como eu não tô, eu não posso usar o Simba de novo, senão ele faria um arregaço aqui. Porque é todo mundo de gelo? Ai, coisa bonita. Fire Force. Ó, até agora eu gostei. Aê, upamos de novo, velho. Level 25. Maravilha. Quanto mais levels, melhor, velho. Os últimos chefes parecem que vão ser punks, eu imagino. Sempre a gente chegando nos últimos chefes e começa a se lascar. Nossa senhora! Vamos correr aqui. Ok. Oxi. Entendi. Na hora certa aqui, mano. Come, 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 come. Isso. Xablau. Xablau. Pega. Ai, filha da mãe. Firaga. Toma. Cara, eu quero Firasa, mano. Quero um Fire melhor aqui, mano. Como será que eu libero as outras melhorias de magia? Será que é só mais pra frente? Nossa, o filho da mãe. Dá pra alguém me curar, por favor? Ou eu vou ter que fazer isso? É, do jeito eu vou ter que fazer isso, né? Então, beleza. Rage Form. Rage Form porque eu tô afim de ser ousado dessa vez. Eu tô afim de ousar, mano. Só que eu não vou usar o Risk Charge não, porque vai ser ousadia demais. E eu tô tomando muito hit aqui. Eu não quero... Ixi, Pateta desmaiou, velho. Calma aí. Nossa, essa forma... Faz um arregaço bonito, velho. Maravilha. GG, mano. Tá ótimo. Tá louco. Ó, filha da mãe. Não vi que tinha inimigo ainda. Oh, maldito. Preciso de um save aqui pra recuperar tudo. Mas se não, eu acho que eu tenho item. Poxa, não dá pra subir, não? Achei que dava pra subir aqui. Vamos prosseguir, então. Será que o Flare Force aguenta até a próxima onda de inimigos aqui? Ah, aguenta, pô. Chegamos. Tá lá, velho. Opa. Já chega assim, ó. Xablau. Opa. Vai dar bom, vai dar bom. Blaster Blaze. Deu ótimo. Pra mim, Blaster Blaze eu acho que é o melhor que tem, velho. É o melhor, cara. Tô tomando um hit pra cacete. Vem, Mary Poppins. Vem, chega aí, Mary Poppins. Pega, pega, pega. Isso. Boa. Vem, filha da mãe. Foi todo mundo? Quase todo mundo. Tem uma Mary Poppins aqui em cima ainda, mas já dei um cacete nela. Pera. Fogo, 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 fogo. Pronto. 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 Vamos subir aqui, tem um baúzinho do tesouro aqui. Cara, eu tô me sentindo muito no Sonic 3D Blast, velho. Eu tô me sentindo muito no Sonic 3D Blast. Não sei se sou só eu que tô com essa impressão, mas... Cara, na moral. Diamond Dust, tá ligado? Todo... Quanto é coisa de gelo, eu lembro da Diamond Dust. Opa. Ah, é aquele lugar lá que a gente não conseguiu subir, ó. Ah, beleza. O mapa. O mapa nessas horas ajuda horrores. Já descobrimos. Tá tudo certo. Aí, seus filhos da mãe. Nossa, bem na hora eu ativei o Yo-Yo. Caraca, mano. Vamos correr, vamos correr com o Yo-Yo na mão, porque dá pra pegar alguém ainda. Eita. Caraca, sério? Mano, a Larxene fez esse labirinto aqui assim ou ele já tava feito? Não sei explicar. Mas tá bizarro isso, tá? Ai, 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 ai. Não, Rage Form dessa vez não. Esses malucos aqui, eles tão meio troços. Se eu não puder curar, eu tô ferrado. Espera aí. Blaster Blaze... Blaster Blaze... Não vai dar tempo. Deu, 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 deu. Beleza. Dá um pouco de agonia esse timer diminuindo, velho. Vamos lá. O Rage Form eu não vou querer me transformar, então... Menos mal. Dá pra eu ficar pelo menos um pouco mais seguro com isso aqui, ó. Ai. Essa música é muito nostálgica, né? Realmente. Shablau. Maravilha. Ai, seu demônio. Morre. Agora não falta... Ô, velho. Vocês tão vindo da onde, mano? Pronto, tá lá. Oxi, e essa estrela aí? Que estrela foi essa, mano? Lembra a Era do Gelo do PS2? É verdade, né? Eu joguei muito a Era do Gelo 2, cara. Eu joguei horrores nesse jogo. Ah, valeu pela dica, Donald. A gente tá girando a sala? Que bizarro. Ok. Deixa eu voltar a ser na sala, praticamente, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Por isso que é sempre bom explorar e quebrar os negócios. Porque pela primeira vez a gente pega item quebrando as coisas do cenário. Antigamente a gente não pegava isso, não. Esses itens aí, ó. Itens de Métrius, caralho, a 4. A gente só pegava em baú. Ou dos inimigos. Drops. Bom, vamos descer aqui, então. Ai, cara. Isso, que delícia. Essa aqui vai ser punk. Nossa, noboris aqui, mano. Ah, é? A organização tá aqui? É lógico que vai ter noboris. Pô, eu queria escorregar de boa, mas não. Vamos atrapalhar o rolê, né? Vamos atrapalhar. Acho que eu sei que faz o que você tá falando do Art of Cortex 10. Acho que eu tô ligado, tá? Mas sei lá, toda a fase de gelo, pra mim, me lembra o Sonic 3D Blush. Não tem como. Donkey Kong Country também. É gelo, né, gente? Não tem como você avaliar muito o gelo. Peraí que tem uns safadinhos aqui ainda. Vamos chegar assim, ó. Aê, mano. Boa. Beleza. Tem um item aqui, mano. Eu tenho que ver se dá pra sintetizar mais alguma coisa, velho. Sai, Mary Poppins. Ai. Quase deu ruim. Pô, você viu? Surfei na Keyblade, mano. Que viagem. Isso, congela. Deixa ele congeladinho aí, bonitinho. Ah, não vou ali pra cima pra pegar os caras. Vamos descer mais, velho. Xablau. Opa, Mickey escondido. Peraí, eu sempre esqueço que tem que ser essa câmera aqui. Pronto. Mais uma pra lista aqui. Ih, de novo esses malucos. Lascou-se, gente. Lascou-se. Ah, isso é no body. Caramba. Tava achando que era hearthas. No bodies estranhos. Pega o meu firaga aí, ó. Nossa, eu consegui errar na frente do maluco. Parabéns. Parabéns pra gente. Peraí que eu vou ferrar com todo mundo aqui, ó. Ai. Isso. Estilo, mano. Pô, escorregar na neve é da hora, hein. Escorregar na neve é muito louco. É legal que lá fora, tipo, quando tá inverno essas coisas, o pessoal pega... Sabe aqueles baldes lá de... Aqueles baldes de roupa lá, tipo, eles pegam tampa daqueles baldes e usa eles pra escorregar na colina, tipo... É igual aquele jogo lá do perna longa de PS1 lá, o... Bugs e Taz in Time Busters lá, que tem uma fase que você escorrega na neve com o escudo lá, é igualzinho. Igualzinho. Mas que dá um pouco de medo, dá, mas é divertido. Porque se você cai na neve, você não machuca, velho. É fofinha pra caramba. Aê, Tandara. Mais uma melhoria de habilidade. Só porque a Larxin tá aqui. Ah, beleza. Ok. Repera tudo. Big Changos. O que é esse Big Changos? É aquele meme do perna longa gordinho lá? Por que que eu não... Beleza. Acho que a gente fez certo, né? Caraca. Pera. Ah, tá lá, mano. Tá lá, velho. Rapaz, que doideira esse mundo, velho. É um labirinto de gelo, mano. Diferente. Beleza. Mas eu acho legal, porque se a gente ficar só escalando uma montanha de gelo, não ia ter tanta graça assim. O labirinto dá uma variada bacana. Barnyard Sports. Ok. Ah, não. Acho que aqui só tinha esse minigame, meu. Ah... Pra lá. Eu achava que tinha mais coisa pra cima, mas acho que deve ser só aqui mesmo, né? Não, aqui eu tô voltando, caramba. É pra lateral. Eu sempre acabo voltando, velho. Eu sou um cabaço. Claro que eu posso, velho. Eu sou um miranha, cara. Eu sou um miranha, velho. Deixa eu, mano. Pera aí. Ah, não. A gente tem que subir daquele jeito lá, né? Chablau, chablau, chablau. Eita, peste. Ih, caraca. Vai ter zoeira aqui. É isso que tem. Como vocês subiram aqui juntos? Ih, caiu. Morreu. Morreu. Olha o pateta lá, tretando com a galera. Olha lá o pateta. Ai, filha da mãe. Eu quero ver a treta. Deixa eu ver a treta rolando lá, ó. Morreu. Caralho, velho. Suicide Donald, mano. Ih, Suicide Sora também. O maluco pega e se joga, velho. Leaf Bracer? Gente, eu não tinha isso aqui? Como é que eu tava estranhando? Porque eu não vi esse livro. Vocês lembram no mundo do Monstro Rassiak? Eu estranhei pra caramba, velho. Hum, Lego Batman faz do Pinguim. Eu joguei o primeiro Lego Batman. Não sei se é desse que você tá falando, porque faz muitos anos que eu joguei, mas eu gostava muito do primeiro. O único Lego Batman que eu tive paciência de pegar e, tipo, jogar bastante, assim. Beleza. Agora vamos subir. Na verdade, eu queria subir mais. Eu quero subir mais. Isso, agora sim. Deve dar pra subir mais ainda, né? Dá, pô. Aqui é Fumiranha Mode. Middle Tire. Patos voam. Ele voou bem, pô. Voou pra caramba. Cara, a gente tá no castelo dela? Eu não vejo a impressão minha. Isso daqui tá parecendo um castelo, mano. É um labirinto. Isso aqui é uma pão no castelo, velho. Quero o Simba, quero o Simba, quero o Simba. Simba, Simba. Isso acerta. Eu ativei o Leaf Bracer, né? Ativei. Beleza. Nossa, parece que a câmera deu uma travadinha. Não, acho que aqui não vai precisar do Simba, não. Já tá tudo encaminhado agora. É só pegar os inimigos de jeito aqui que já encaminha tudo. Xablau, mano. Xablau, xablau. Ai, sou filha da mãe. Será que esse jogo tem a última weapon e tem as armas mais poderosas? Tô curioso pra saber. Pronto. Tá lá, mano. É da hora que ele vai girando os Yoyos, né? Olha lá. Que brisa isso. Cadê o cara? Ah, você tá aqui, ó. Vem cá, pega o meu Yoyos. Pega o meu Yoyos. Nossa. Faz um estrago bonito, hein? Rapaz. Beleza, mais um pra gente tirar aqui. Cara, que labirinto longo, velho. Rapaz. Agora esse mundo tá bem gradinho, mano. Delícia. Não pensar o mundo do ursinho puro, né? É sempre bom. Eu não vou parar de falar disso até eles não anunciaram uma DLC. Desculpa, gente. Opa, corrimão. Corrimão. Vai virar o Coffee Dutch no corrimão de novo. Pega. Pega. Ih, fodeu. Eu não me curei. Nossa, ainda bem que eu desviei, velho. Rapaz, mano. Ainda bem que eu desviei. Porque eu esqueci de me curar, velho. Olha o cabaço. E olha que eu só tenho cura. Não dá pra curar a vida inteira. Eu preciso do curaga, mano. Peraí, nem o cura eu tenho. Eu não equipei o cura, velho. Putz, que merda. Por isso que eu tô me lascando aqui pra me curar, velho. O Atera, o Aero. Eu só tenho o Aero mesmo. Tá ótimo, velho. Bom, agora sim. Obrigado, jogo. Obrigado. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Mas eu diria que é mais pra bom mesmo. Porque a gente pode equipar a versão da magia que a gente quiser. Então, se eu esqueço é porque eu sou idiota, velho. Vou pegar todo mundo. Isso, xablau. Xablau, mano. Ah! Aperta bolinha e tá com o inimigo pro ar, assim, ó. Tem que pegar mais o costume de fazer isso aqui. Ai, seu maldito. Peraí. Então vamos brincar agora. Vamos brincar, então, velho. Meu, eu fico inconformado. Ele é muito grande aqui, velho. Olha o tamanho. A gente tá montado nele, velho. Isso. Agora a gente brinca aqui, ó. Vocês não são de gelo? Então vamos aqui, ó. Eu gosto da música que toca. Nossa! Agora brinca com o rei aqui, ó. Seu otário. Finaliza. Já era. Meu Deus do céu. Não deu nem pro... Não deu nem pro cheiro, velho. Caraca, maluco. Inclusive eu liberei mais alguma coisa. Eu tô upando bem aqui, pô. A gente tá upando legal. Tô pegando bastante coisa. Groundbreaker. Isso aqui eu tinha liberado antes. Não deu nem pro breaker. Entendi. Whisky Dodge. Esse aqui eu... Por enquanto eu não vou equipar nada. Não tem nada essencial pra eu, tipo, tirar outra coisa aqui. Quem é o gatão? Entendi a referência. Sobe. Opa. Será que a gente saiu? Uau! É um floco de neve. Gigante. Uhum. É, tá com cara de café não. Upper tire. Tem coisa aqui, hein. Tem coisinhas aqui. Tem um corrimão aleatório. Nada aleatório aqui, né? O que vai dar? Vixi, vai dar pra minha morte. Magic cups. Vamos lá. Vamos lá. Fala do chá, mano. Chega aí. Nossa, se eu entro num bagulho desse, eu saio gorfando o rolê inteiro depois. Mas tudo bem. O Sora, ele é o cara mais OP. Só o fato dele não gorfar depois de sair disso aí, ele já é OP pra caramba pra mim. Ó, eu consegui uma pontuação melhor aqui. E eu imagino que deve ter um troféu indicando, tipo, cada record que você bate em cada coisa, né? Vai dar pra ser isso aí. Pera aí. Beleza. Isso, transformação já matou. É assim que eu gosto. Só tem inimigo aqui? Sério que eu só venho aqui pra matar inimigo? Só venho aqui pra matar inimigo, velho. Não tem nada aqui, aparentemente. Deve ter alguma coisa escondida, mas eu não tô com saco pra ver agora. Vambora. Quero sair do labirinto de gelo, mano. Vem cá, então. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Você quer brincar na neve? Então vamos. Toma. 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 Tá, eu não vou ficar indo de ponto. Se bem que talvez eu tenha que ativar alguma coisa. Talvez tenha um baú interessante. Vamos ver. Aqui parece que tem mais coisa, hein? Aonde, caralho? Poderia falar, ó. Tem um Lucky Emblem. Aonde? Já na sua bunda. Poderia pelo menos indicar onde tem, né? Mas aonde, caceta? Vamos ver. Bem diva você. Bem diva, Donald. Bem diva. Não tô vendo nenhum aqui, Emblem. Vai se lascar pra me sacanear, velho. Pera, Dimitrio. Beleza. Acho que nessas pontas não tem nada. Só deve ter, tipo, símbolo do Mickey escondido. Essas coisinhas aí, tá ligado? Deve ter nada demais. Olha, aqui tem alguma coisa, hein? Aqui tem coisa. Deve ser a saída? Ok. Não tá aparecendo muito com saída isso aqui, não, velho. Não tá aparecendo muito com saída, não. Deixa eu ver uma coisa antes. Desculpa, gente. Eu gosto de explorar, tá? Opa, pera aí. Opa. 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 Ah, atendi. Então aqui eu volto. Legal, isso aqui funciona como se fosse, tipo, elevador. Bacana. Ah, tá. Aqui é o meio. É porque eu ia dar a volta porque eu... Eu achava que eu não tinha ido na parte do meio, mas aqui é o meio. Então, beleza. O que é isso aqui? Examinar? Ué? Ué? Aí o jogo vai, tipo, cracha, corrompe o save. É, tinha mais uma alavanca atrás, mas... Ok. Ok. A gente passou um bom tempo nesse labirinto. É bom a gente respirar um pouco o ar das montanhas aqui. A montanha do norte. Nossa, que lindo, velho. É isso que eu ia te perguntar agora. Espera aí. Não, de novo. Eu não quero compartilhar, velho. Vamos estar numa insta-love aqui, ó. Pronto. Hashtag congelando o rabo até não querer mais. Vamos. Beleza. Vambora. A gente tá indo bem aqui até, mano. A gente tá se dando bem no jogo. Já pegamos o ritmo das coisas, então tá... Mil maravilhas. Não sei porquê. Eu quero voltar no mundo do Hércules, velho. Aquele mundo foi tão... Tão impressionante pra mim. Eu quero voltar lá. Não que os outros não estejam sendo, mas enfim. Aurorão borbial. O que? O que você falou, TV? Ai! Aqui, ó. Ele taca a magia da mesma forma daquela outra lá que eu havia comentado. Que ele, tipo... Firar... Nossa senhora! O poder de fogo ele gira em torno do cara. É isso aqui? Não é uma coisa? Deve ser. Não, isso aqui ele taca... Taca normal quando eu tô com o Yoyo. Vai entender. O patetão tá quase no level 30 já, mano. Vai mexendo com o patetão aí. Tem coisa aqui? Taca normal quando eu tô com o patetão aí. Taca normal quando eu tô com o patetão aí. Taca normal quando eu tô com o patetão aí. Taca normal quando eu tô com o patetão aí. Taca normal quando eu tô com o patetão aí. Obrigado.